Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sua escritora, tem dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sua escritora espiritualista, entre outros, eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe e canto, eu canto para criança e canto hinos, vamos dar sequência ao livro de Isaías, capítulo 53, seguindo, Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, com os poderosos, repartirá os seus despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores, intercedeu, o futuro glorioso de Sião, canta alegremente, ó estéreo, que não deste luz, resulta com alegre canto e exclama, tu que não estivesse dores de parto, porque mais são filhos da mulher solitária do que os filhos da cansada, diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda e estenda-se o todo da tua habitação, não a impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade, possuirás nações e fará que se povoem as cidades assoladas, não temas, porque não serás envergonhada, não ter vergonhas, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do próprio da tua viúvez, porque o teu Criador e o teu marido, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel, é teu Redentor, é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdia torno acolher-te, no ímpedo de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e jurei que não mais iraria contra ti nem te repreenderia, porque os montes te retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó, aflita, arrojada, como tormenta desconsolada, eis que assenta e desconsolada, eis que assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras, farei teus baluardes, derrubis as tuas portas de carbúculos, carbúculos e toda tua muralha de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande paz a teus filhos, será estabelecida a injustiça, longe de opressão, porque já não terás, não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que sopra brasas no fogo, e que produz arma para seu devido fim. Também criei o assolador, para destruir toda arma forjada contra ti, não prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o teu direito, que de mim procede, diz o Senhor. O Senhor, graça oferecida gratuitamente a todos, a todos vós que tendes sede, vinde as águas, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor, naquilo que não satisfaz, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi a vossa alma, viverá, porque convosco farei aliança perpétua, e que consiste nas fiéis misericórdia prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos, eis que chamarás uma nação que não conheces, uma nação que nunca conheceu, correrá para junto de ti, por amor ao Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te gloriou. Buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai enquanto está perto, deixo perverso o seu caminho inigo, os seus pensamentos, convertei-o, o Senhor que se compadece será dele, e envolve para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem as chuvas, a neve dos céus, é para lá, não tornam-sem, que primeiro reguem a terra e fecundem, e façam brotar, e para dar semente ao semeador e pão ao que comer, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo que a designei, saireis com alegria, passei, sereis guiados ao monte, e o outreiro romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, em lugar da sarsa crescerá a morta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto, a vocação dos gentios, assim diz o Senhor, mandante juízo e faça a justiça, porque minha salvação está preste a vir, a minha justiça preste a manifestar-se, bem-aventurado o homem que faz isto, o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal, não fale o estrangeiro que ouve chegando ao Senhor, dizendo, ó Senhor, com efeito me separa o teu povo, nem tampouco diga ao enuco, eis que eu vou, sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos enucos, que guarda os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, eu abraço a minha aliança, darei a minha casa, e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor, dos que filhos e filhas, em nome eterno darei cada um deles, que nunca se apagará aos estrangeiros, que chegam ao Senhor para servirem e para amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos, se eu sim todos os que guardam o sábado não profanado, e abraçam minha aliança, também os lavarei ao meu santo monte, e alegrarei a minha casa de oração, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, porque minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos, assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei todos os que já se acham reunidos, há os dois guias cegos de Israel, vós todos, os animais do campo, todas as férias do bosque, vim de comer, os meus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir, tais cães são gulosos, nunca fartam, são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção, vim de dizem eles, trarei vinho, e nós encharcaremos de bebida forte, o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso, condenada a idolatria de Israel, parece justo, e não há quem se impressione com isto, e os homens piedosos, são arrebatados, sem que alguém considere neste fato, por isso, o justo é levado, antes que venha o mal, e entra na paz, descansam, no seu leito, os que andam em retidão, mas chegai vós, para que vós, aos filhos do agoreira, descendência da adúltera, da prostituta, e de quem chasqueais, e de quem chasqueais, contra quem escandarais a boca, e deitais para fora a língua, porventura, porventura, não sois filhos, da transgressão, desobediência, da falsidade, que vós abrazais, na conspiscência, junto, aos, terebinos, setrebintos, debaixo de toda a árvore, frondosa, e sacrifícios, filhos, nos males, e suas fendas, dos penhascos, porentre as pedras lisas,